Sou Romildo Mendes do canal Romildo Inrigação, estou aqui para fazer um convite para você, assista esse vídeo até o final. Tem super dicas aqui que vale a pena assistir. Vamos juntos? Bem pessoal, hoje é feriadão, nós estamos aqui fazendo a visita técnica. Olha o Raoni. Fala pessoal, tudo bem? Vamos tirar as medidas aí para fazer o projeto de irrigação. Agora vou mostrar para vocês aqui o lugar que nós estamos. Esse aí é um dos benefícios de trabalhar com irrigação automatizada. É os lugares aí onde nós sempre estamos passando. Esse lugar aqui é vindo demais. E a Rejana está nos acompanhando. Ela já trouxe o lanche na tarde. A Raiana, não se dá a esconder não, ela está tomando coca. E aí pessoal, aqui é assim, a gente sai para fazer a visita técnica, tirar as medidas. E o pessoal aí nos acompanha com o trabalho, com o projeto, com o orçamento. E aí a equipe toda junta. Mas aí que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Olha esse lugar aqui. Imagina, passar o final de semana aqui. Esse aqui é um lago, no município de Juscemeira. Teve uma usina hidrelétrica aqui. Acabou fazendo a barragem e surgiu esse lago. E aqui encheu de casa, fizeram condomínio, condomínio fechado. E aí nós estamos fazendo aí esse orçamento de irrigação. Mas olha isso aqui. Que lugar gostoso, viu? Bem pessoal, já estamos retornando. Estamos aqui no posto Pegoraro, já próximo de Rondonobos. Fizemos a visita técnica, tiramos todas as medidas. E o próximo passo agora é apresentar o orçamento. Então, esse aí foi o nosso feriado. Compartilhando para vocês aí no feriado. Aproveitando aí, dá para fazer essas visitas técnicas. Que é muito mais prático do que durante a semana. Para nós estarmos saindo. Beleza pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um modelo novo que nós estamos usando. E mostrar nosso final de semana, nosso feriado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ok pessoal? Até o próximo vídeo. Adiós.